É pessoal, o Cubot X70 tá aqui comigo e simplesmente é um dos smartphones mais baratos atualmente e com o maior desempenho que você pode encontrar na categoria. Então a gente vai conhecer esse aparelho e nós vamos testar tudo nele pra você que tá interessado em comprar o smartphone barato e que vai rodar os seus games com uma taxa de atualização muito bacana. Dá uma olhadinha então na caixa do Cubot X70, é uma caixa muito diferente, muito bonita e tirando aqui ó, a gente vai abrir aqui ó, se ela quiser sair é claro né nós temos já aqui o aparelho aqui que já vem com uma capa, vamos tirar ele aqui a gente já vai dar uma olhadinha nele, mas tem aqui alguns manuais de instrução que já vem aqui na parte de baixo incluso, só que algo bem legal que eles mandam é carregador de 18 watts já na caixa, um carregador bem rápido, bem legal e tem também aqui cabo pra carregamento USB-C e foninho de ouvido coisa que ninguém traz hoje em dia né então eles estão trazendo aí fones de ouvidos que ninguém vem trazendo atualmente ponto bem positivo né, na minha opinião pelo preço que ele é vendido e tudo que ele entrega, vocês vão ver nesse vídeo que é muito barato tá vamos deixar de lado a caixinha aqui, deixar tudo em ordem aqui e dando uma olhada então no Cubot X70, aqui ele tá com a capa vamos tirar aqui ó, dando uma olhada rápida na traseira é uma traseira em plástico, mas uma traseira muito diferenciada ele tem aqui um design muito agressivo pra quem gosta daquele designer gamer, dá uma olhada é um design totalmente diferenciado nós temos aqui 3 câmeras aqui, uma principal de 100 megapixels isso mesmo, no smartphone gamer temos aqui uma macro de 5 megapixels e uma de desfoque e a câmera frontal, essa daqui na frente ó nós temos 32 megapixels então câmera aqui, a gente vai dar uma olhadinha nas fotos só pra vocês terem uma ideia de como que ele se sai mas, olhando aí o sistema nós temos um sistema aqui bem atual e que tá bem atualizado né tem bastante coisa ó eu já estalei alguns aplicativos já pra gente testar já deixei ele atualizando algumas coisas e já fiz até mesmo o AnTuTu Benchmark ele tá aqui, a gente vai ver a pontuação que ele faz mas, uma coisa da hora mesmo é essa tela nós temos uma tela IPS que tem um brilho bem alto vocês podem ver que tá até estourando aí na tela pra vocês ela tem um brilho bem alto e uma taxa de atualização de 120 Hz uma tela Full HD com 6.58 polegadas e taxa de atualização bastante alta se eu entrar aqui em tela, lá embaixo a gente consegue trocar essa taxa de atualização de atualização, desde 60, 90 ou 120 Hz então, tecnicamente, nós temos aqui uma tela de smartphone gamer mesmo mas, pra ser um smartphone gamer ele tem que ter desempenho nós temos aqui o Helio G99 um processador bem bacana com 12GB de RAM e 256GB de armazenamento isso mesmo no preço que ele tá acho que ninguém entrega isso fora que ele também tem NFC pra pagamentos, aproximação e tudo mais já tá incluso o NFC aqui então, o aplicativo carteira você faz o download dele lá na Play Store que é bem simples aqui na Play Store, carteira do Google aí você faz o cadastro do seu cartão de crédito diretamente aqui no seu smartphone e aí você vai conseguir fazer pagamentos tudo diretamente por aqui ele já tem uma película aplicada na tela aqui vocês podem ver é uma película de plástico mas que já vai dar uma proteção tem alguns risquinhos aqui que poderiam estar na tela e não está nós temos também aqui uma bateria gigante são 5.200 mAh de capacidade junto com o carregador de 18W então 5.200 mAh é bastante mais do que o normal normalmente 25.000 então nós temos aqui uma bateria que vai ser muito parruda aí eu falei da memória que são 12GB mas dá pra aumentar ela até 24GB com aquele modo lá de expansão de memória memória atual então a gente consegue adicionar mais 12GB e ficar ali com 24GB de memória RAM mas sinceramente com 12GB de RAM não há necessidade de você pegar essas 12GB a mais com esses 12GB ele já vai rodar tudo de forma muito tranquila e praticamente sem dor de cabeça nenhuma o AnTuTu Benchmark que eu havia falado pra você dá uma olhadinha então na pontuação nós temos 449 mil pontos no AnTuTu Benchmark uma pontuação muito acima do comum para o smartphone nessa faixa de preço trazendo câmera de 100 megapixels bateria grande tela de 120Hz nós temos um G99 aqui que é um processador muito bom então aí ainda assim nós temos essa pontuação no AnTuTu Benchmark é diferenciado não dá pra negar nós temos um aparelho aqui que é fora da curva ó a traseira dele dá até uns brilhos diferenciados aí ó pra você que gosta de detalhes dá uma olhadinha ó nós estamos com uma câmera nova aqui na parte de cima só pra mostrar os detalhes mais pra vocês então se você gostou manda o dedo no like e comenta aí se as imagens dessa câmera de cima estão legais beleza uma outra coisa nós temos sensor de impressão digital aqui na lateral que funciona muito rápido também e é um sistema já bem atualizado nós estamos aqui ó com o Android 13 tá então pra quem tem aquela dúvida né ah Luan vai vir com qual Android já tá com o Android 13 bem atualizado funcionando muito rápido dando aquela olhada rápida no desempenho nós temos aqui o Helio G99 rodando aqui o Call of Duty super leve bem de boa e super tranquilo ainda assim com 12 GB de RAM dá pra você sair do game responder um WhatsApp voltar e vai tá rodando o game ainda de forma super de boa além de ser um aparelho que vai rodar praticamente qualquer jogo até mesmo se você instalar aqui o Genshin Impact ele vai dar conta do recado ele não vai rodar no máximo mas ele vai conseguir abrir o game vai conseguir rodar e ainda assim vai ter uma fluidez bem bacana levando em consideração que ele tem 12 GB de memória RAM tá lembrando que o link do produto tá aí na descrição se você quiser comprar o seu fica à vontade pra facilitar eu já deixei o link separado aí no primeiro comentário fixado aí pra vocês tá ó super ligeirinho roda muito bem então assim se eu parar aqui ó ah respondeu o WhatsApp vamos lá vamos lá responder o WhatsApp tal respondi eu volto aqui pro Call of Duty ainda tô aqui dentro ó tá rodando ainda de boa e super leve só tirotei aqui tiro porrada de bomba aqui eu tô na base dos caras isso mesmo vou sair aqui do game pra vocês verem ó dá uma olhadinha a velocidade que ele sai e as câmeras de 100 megapixels dá uma olhadinha nas fotos que eu tirei com ele só pra você ter uma noção e na minha opinião pra um aparelho que custa 800 reais trazendo essas câmeras não tem opção tão boa quanto ele importando da China se você quiser comprar ele vale muito a pena ele tem um design muito diferenciado aqui ó na lateral até esqueci de mostrar olha aqui ele parece que tem um ó tá vendo esse contorno aqui parece que ele é tipo uma proteção caso você derrube ele né ele tem tipo aqueles reforços no canto mas claro que não é né a gente pra usar a capinha né tá aqui mas vale muito a pena tem aí NFC tem 12GB de RAM bateria grande tela 120Hz NFC que todo mundo quer né câmera boa eu acho que vale muito a pena e você deixa o like se inscreve embaixo e comenta aí vai comprar o seu ou não muito obrigado e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.